Olha só galera, quem souber desse gol vermelho, a placa NEF 1116, esse gol aí com a rodinha, o cara anda fazendo arroz na cidade, uma cliente parou lá na loja do Thales, estacionou lá e ele com aquele bloqueador foi lá dentro do carro dela e tentou pegar a bolsa dela, só que ele viu o pessoal olhou, entendeu? Ele jogou a bolsa, mas ainda roubou um dinheiro, estava dentro do carro dela, entendeu? Olha só, ela vai entrar lá na loja Olha lá, esse rapaz aí, está de camisa listrada, está naquele gol vermelho, entrou dentro do carro da moça Pegou a bolsa, ia saindo, acho que o pessoal viu lá de dentro alguma coisa, ele jogou a bolsa no chão E vazou na cara de pau aí, ó Então é um gol vermelho, placa NEF 1116, um golzinho vermelho com rodinha, esse rapaz alto aí Obrigado Obrigado